E aí pessoal, vamos lá para a correção da nossa atividade? Pessoal, a atividade que eu passei para vocês foi experimentos aleatórios do capítulo 2, tá bom? Peguem o livro de vocês e coloquem na página 120 e na página 121. Vocês vão observar que nessa atividade vocês irão somente trabalhar com a explicação da aula anterior, tá bom? Vamos lá na primeira questão. Na primeira questão, ele diz da seguinte maneira, ó. Considere uma caixa contendo seis bolas azuis, sabendo que já foram retiradas cinco bolas de dentro da caixa, todas azuis, e não foram colocadas novamente. Marque a alternativa correta. Ó pessoal, nessa questão, ele tá lhe dizendo que foram seis bolas azuis, ou seja, o meu espaço amostral, são seis bolas azuis. E dessas seis bolas, ele já efetuou cinco eventos, ele já retirou cinco bolas. E dessas cinco, nenhuma ele devolveu. Ele retirou, certo? E colocou fora da caixa. Vamos lá para o item A. Questão de verdadeira ou falso? Letra A. Pode ser que ainda haja duas bolas dentro da caixa. Pessoal, se o meu evento, se o meu espaço amostral eram seis, né? E ele já fez cinco sorteios, e desses cinco, nenhuma bola ele devolveu para dentro da caixa, nunca ele vai ter duas bolas dentro da caixa. É só você subtrair. Seis menos cinco, uma. Tá bom? Então, o item A é falso. O item B. É possível que na próxima bola retirada seja vermelha? Falso. Ele disse que na caixa só tem bola azul. Como é que a próxima é vermelha? Né? Letra C. É possível que ainda haja três bolas dentro da caixa? Pessoal, ó. Como ele está dizendo que ele é possível, então pode ter três bolas, pode ter duas bolas, como pode ter uma bola, que é o que ainda resta. Como ele está dizendo que é possível, é. Mas na realidade, ele só tem uma. Tá bom? Então, o item C é verdadeiro. Letra D. É possível que a última bola retirada seja azul? Verdadeira. Porque todas as bolas são azuis, então a última vai ser azul. Letra E. É impossível que a última bola seja azul? Falso. Como é que vai ser impossível se na caixa só tinha bola azul? Tá bom? Então, o item E é falso. Na segunda questão, ele diz assim, ó. Em uma sala do sexto ano, um professor quer dividir os alunos em dois grupos, por meio de um sorteio. Para isso, colocou em um saco fichas azuis e amarelas. Os alunos que tirassem as fichas azuis formariam um grupo, e os que tirassem a ficha amarela formariam outro. No entanto, o professor colocou 16 fichas amarelas e 12 fichas azuis dentro de um saco. Qual é a cor que tem a maior chance de sair primeiro? Pessoal, é a que tem a maior quantidade, que são as fichas o quê? Amarelas. Justifique sua resposta. São as amarelas, porque tem mais chance de sair, porque são 16, e as outras são quantas? São 12. Como é que são? Tem mais chance de sair. Isso não está me afirmando, de maneira nenhuma, que a primeira vai ser amarela. Tá bom? Pode ser uma azul. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Fica atento na terceira, na quarta e na quinta. Terceira questão, ele diz assim, ó. Em uma prova, cada questão tem quatro alternativas, e tem A, B, C e D. Mas somente uma é correta. Marcando qualquer uma das alternativas, qual é a probabilidade de um aluno acertar a questão? Ó. O meu espaço amostral são quatro. São quatro itens. Item A, B, C, D. Tá bom? Mas desses itens, o meu evento diz que só um é verdadeiro. Então, minha fração, um quarto. Só uma é verdadeira. De total, quatro questões. Tá bom? Na quarta questão, ele diz assim, ó. Quantas possibilidades de resultado podemos obter no lançamento de quatro moedas? Ó, pessoal. Ele vai pegar quatro moedas, e dessas quatro, ele vai sortear. Lançou as quatro moedas. Pra primeira moeda, ou ela é cara ou ela é coroa. Pra segunda moeda, ou é cara ou é coroa. Pra terceira, cara ou coroa. E pra quarta, cara ou coroa. Como ele quer o total de possibilidades, você vai multiplicar o espaço amostral. Da primeira, da segunda, da terceira e da quarta moeda. Então, você multiplica. Duas vezes dois, vezes dois, vezes dois. Duas vezes dois, quatro. Quatro vezes dois é oito. E oito vezes dois, dezesseis. Ou seja, o total de possibilidades que ele pode ter. Ou seja, o espaço amostral são dezesseis moedas. Beleza? São dezesseis tipos de eventos que podem acontecer. Tá bom? E na quinta e última questão, ele diz da seguinte maneira. Um shopping realizará um sorteio em que ao gastar certo valor, os clientes ganham dez números para concorrer a um prêmio. Sabendo que foram distribuídos dois mil duzentos e cinquenta números para os participantes, qual é a chance de alguém que recebeu os dez números ganhar esse sorteio? Ó. A pessoa vai participar do sorteio, e vai receber dez números. Do total de números que foram distribuídos, foram dois mil duzentos e cinquenta. Então, eu vou ter dez números e vou ter que dividir pelo espaço amostral. Dois mil duzentos e cinquenta. Toda fração, ela tem que estar da maneira simplificada. Então, aqui foi o que a gente fez, ó. Cancelou o zero do dez e o zero do dois mil duzentos e cinquenta. Resultando na fração um sobre duzentos e vinte e cinco. Ou seja, a chance de uma pessoa ganhar é uma a cada duzentos e vinte e cinco vezes desse sorteio acontecer. Isso não quer dizer que ele vai ser sorteado na primeira, tá bom? A chance dele ganhar é pequena, porque ele só tem um número, tá bom? Dos duzentos e vinte e cinco. Tá certo? Então, pessoal, com isso eu tô terminando a correção da atividade de casa de vocês, tá certo? Acompanhe a escola pelas redes sociais, Agenda Edu. Façam as atividades lá no portal, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.